A Cris Serra, inclusive, está em Maceió, vai contar para a gente como é que está essa situação. Hoje a gente teve uma manifestação, né, Cris, justamente contra a atuação, a exploração da Braskem, que levou a essa situação de colapso que a gente está assistindo, né? Foi um protesto muito importante, pela primeira vez, aí vocês estão vendo essas imagens de hoje de manhã, foi um protesto puxado pelo Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, o Múvib, e também pela Associação dos Empresários do Pinheiro, que reúne todos aqueles que perderam seus negócios e que tiveram que demitir trabalhadores, esse é um aspecto que se fala pouco quando se fala do caso Braskem, a quantidade de trabalhadores que perderam seus empregos porque os negócios fecharam por falta de clientela. E, então, hoje, esse protesto teve o apoio de uma quantidade enorme de entidades, da CUT, do MST, do MTST, de estudantes, partidos de esquerda, sindicatos. Então, foi um movimento que contou com a solidariedade, né, de todos esses setores, ganhou um impulso muito grande, claro, em função de tudo aí o que a gente tem visto, desse grande escândalo, né, que agora ganha os holofotes, digamos assim, por causa da possibilidade do colapso dessa mina, né, mas que já devia ter chamado a atenção da imprensa há muito tempo, porque esse desastre não é de hoje, né, teve o tremor em 2018. O ICL, claro, é uma exceção. A Ilô esteve aqui, fez uma série de reportagens, né, a gente explicou do que se trata. Então, é isso, hoje, as vítimas estiveram concentradas nesse ato, né, foram, o importante é que eles fizeram um trajeto de mais ou menos 4 quilômetros para passar em todos os órgãos públicos importantes aqui de Maceió, órgãos estaduais que têm suas sedes aqui em Maceió. Passaram pelo Palácio do Governo Estadual, pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público Estadual e pelo Tribunal de Contas do Estado. Por que que isso é importante? Porque esse crime da Braskem, ele tem essas duas pernas, digamos assim, a empresa que cometeu um crime por meio dessa exploração desenfreada e predatória das minas de salgema, botando em risco o meio ambiente e as pessoas, e, por outro lado, os órgãos públicos que não fizeram devidamente, não fizeram, não exerceram o seu poder de fiscalização e, depois que o escândalo aconteceu, que o crime foi descoberto, né, fizeram acordos que favoreceram mais a empresa do que as próprias vítimas. Daí, então, essa preocupação deles, né, essa preocupação não, é esse esforço deles de passar mais uma vez pelos órgãos públicos para dizer, para chamar a atenção, né, e dizer, vocês não nos apoiaram, vocês não exerceram o seu papel e nós estamos aqui cobrando que vocês, de fato, exerçam o seu papel. A grande queixa, né, além dos acordos que foram mal feitos, né, que prejudicaram o lado mais fraco, é que a Braskem não foi criminalizada, né, ela não está, há uma investigação da Polícia Federal que corre em sigilo, ninguém sabe a quantas anda e o fato é que, cinco anos depois do tremor, né, que foi o gatilho desse deslocamento forçado das pessoas, a Braskem não foi criminalizada. Pois é, Lu, quero te ouvir a respeito disso também. É, esse inquérito, Cris, que você estava mencionando, ele tem quatro anos, é um inquérito da Polícia Federal que já tem quatro anos, e até hoje a empresa não é tratada como criminosa, como deveria, por tudo que fez e por tudo que não fez, todos os cuidados que não tomou e deveria ter tomado, e ainda recebeu de presente toda a área que ela destruiu, porque esse acordo, como você bem disse, da Prefeitura, de um bilhão e setecentos milhões de reais, deu a ela a posse dos terrenos, das praças, das ruas, né, dos imóveis, tudo. E a gente sabe que é uma área maravilhosa, de frente para a Lagoa, onde tem ali o bairro que começou a cidade de Maceió, que é o Bebedouro, e que depois que esse terreno estiver estabilizado, hoje eu vi até uma foto na internet, puseram uma foto lá de um resort maravilhoso, uma Alphaville de Alagoas com piscinas e tudo, claro, é uma área super valorizada, então o que a Braskem vai fazer depois com isso? Não pode ser da Braskem, isso é um absurdo, e é um absurdo que a Prefeitura tenha feito esse acordo. Agora, como você bem disse, Cristina, os órgãos públicos todos, todos os governos que passaram por Alagoas, por Maceió, nos últimos 40 anos, e o governo federal, todos têm sua parcela de responsabilidade, porque primeiro deram a lavra para uma área urbana, debaixo do subsolo da moradia das pessoas, depois não fiscalizaram como devia, renovaram as licenças, autorizaram novas áreas de mineração, então todo mundo tem culpa no cartório nessa história. Lógico que a Braskem é a grande criminosa, não há a menor dúvida disso. Então agora a gente aqui na capital federal está de olho para ver se sai a tal da CPI da Braskem, porque fica o senador Renan Calheiros querendo fazer essa CPI começar a funcionar, ela já está criada, mas não foi instalada, existe uma promessa de finalmente de indicação de nomes para a CPI, ele aparentemente está um pouco entusiasmado, mas a gente não sabe se de fato vai sair, porque os interesses econômicos são muito fortes, muito pesados e ficam lutando contra qualquer tipo de criminalização da empresa. Então, vamos lá.